O primeiro ponto é o seguinte, o nosso Ikigai, a nossa visão de propósito, não é algo que a gente vai fazer um exercício e chegar, e estar 100% satisfeito, porque o propósito de vida é a coisa mais profunda e complexa da vida. Os grandes sábios, desde a Grécia Antiga, do Egito Antigo, vêm buscando essa resposta. Então, não somos nós aqui, não somos nós, que vamos rapidamente já encontrar a resposta e flutuar, nos elevar e expandir espiritualmente, vivendo do propósito. Então, é algo evolutivo. E, por ser evolutivo, quer dizer que a cada teste, a cada experiência, a cada vivência que a gente tiver, a gente vai conseguindo colher aprendizados para refinar e sofisticar a nossa visão de propósito. Eu, até hoje, sempre de manhã, leio a minha frase do Ikigai para ver se ela ainda está fazendo sentido, porque a única certeza que eu tenho é que ela vai evoluir. E ela é bem diferente do que era cinco anos atrás, do que era um ano atrás e assim por diante. Então, quando a gente cria a expectativa de, em uma semana, 27 dias, um mês, encontrar o propósito e não o encontra, a gente fala, fudeu, não tenho mais norte, agora acabou. Mas não é, por aí, né? É algo evolutivo. E eu tento reforçar isso várias vezes, porque a cada ciclo de execução que você for fazendo com ideias de produtos e serviços conectados à sua visão de propósito, naquele momento, hoje, você vai vendo, cara, não era isso, não é muito bem isso daqui. Nossa, isso daqui tem algo interessante. Então, você vai tateando. Só que ficar fazendo isso apenas no caderno é muito confortável e você nunca vai conseguir evoluí-lo, porque você vai ficar naquela masturbação mental de encontrar a frase que define da melhor forma. Então, o importante é a gente entender que agora você tem uma visão e ela ainda está turva, mas você tem algo que você refletiu sobre suas paixões, sobre os seus talentos, sobre problemas reais e causas no mundo que conectam com a sua história, com aquilo que você acredita, que você quer tornar esse mundo um lugar melhor e formas de você ganhar dinheiro com isso. Porque unindo isso tudo, a gente traz sustentabilidade, né? Então, o que que você... Minha sugestão para você fazer agora. Você pegar, a partir dessa primeira reflexão, essa foto, você tentar tangibilizar isso numa mentoria, onde você talvez ainda não tenha todas as respostas, onde você ainda não tenha clareza do nicho, né? Do famoso micro nicho, nicho avatar, tal. Porque quando a gente não tem muita clareza ainda, a gente tem que começar a fazer, talvez confiando até mais na nossa intuição, numa inteligência mais sutil. E às vezes, para a maioria que é muito racional, é difícil conversar, dialogar com a intuição, mas geralmente é a que nos traz mais sabedoria e geralmente está mais certa. E aí, a partir daí, vai começar um mundo de aprendizado gigantesco, quando você vai para o campo de batalha. Porque esse é o maior desafio. É a gente encontrar uma forma de criar um produto ou um serviço a partir dessa nossa visão de propósito e começar. Que nem a Rafaela estava falando. Ela já está tomando cafés, marca café com uma, com outra, tal, ajuda na hora e ela está refinando a visão dela que, pô, esse caminho é muito legal. Então, eu já sinto, a gente já conversou algumas vezes, que a Rafaela está no bom caminho. Ela já está ajudando um tipo de pessoa que conecta com quem ela quer ajudar. Ela está com o desafio agora da venda. Então, os desafios dela, por ela já ter entrado no campo de batalha, estar aí ajudando, colaborando, servindo outras pessoas, agora o desafio dela já é outro. Não é mais, talvez, a essência do Ikigai, porque ela já está com o norte mais determinado. Agora ela está no desafio de envelopar isso num método e vender. E para quem ainda está na dúvida do Ikigai, quanto mais rápido você começar a se expor a esse tipo de troca, mais fácil vai ser você falar, putz, esse daqui é um caminho interessante. Então, o que você falou, só dando exemplo agora, sobre, de repente, dar mentorias e ajudar mulheres a conseguirem conquistar coisas, traçar objetivos, cuidar dos seus filhos. De repente, você pode se especializar em ajudar mulheres solteiras, mulheres que tiveram uma jornada bem parecida com a sua, que estão sofrendo as dores que você sofreu. Então, você vai conseguir criar uma identificação muito mais real. E é impressionante que você foi contando um pouquinho da história, foi pipocando um monte de coraçãozinho, não sei se você viu, se você está no computador. Então, esse tipo de identificação é algo que as pessoas vão falar, a Fernanda sabe o que eu estou passando, a Fernanda entende das minhas dores. E a Fernanda, ela conseguiu superar isso tudo, criar dois filhos, conseguiu ter esse tipo de trabalho e esse outro tipo de trabalho. Pô, a Fernanda é multipotencial, ela entende também essa minha dor aqui de eu ter que me encaixar num lugar. A Fernanda não se encaixou, ela foi trocando, foi experimentando, foi se permitindo. E hoje a Fernanda, porra, ela é uma mulher segura, autônoma, empoderada, não depende de ninguém e eu quero isso. Eu acho que a Fernanda pode me ajudar. E aí você não vai precisar criar nada muito espalhafatoso, porque é só você contar a sua vida e o que você fez. Por quê? Porque você está alguns passos à frente, talvez dessa mãe, dessa mulher. Você não precisa ser a Fernanda Cruz, a número um mulher autônoma do Brasil, próxima presidente. Sabe, você não precisa ser a líder mundial, a maior, a melhor. Você só precisa estar um passo à frente das outras pessoas que você já vai gerar valor. E isso parece, pelas suas reações agora, pela forma que você foi escrevendo, não sei se... Mas eu senti emoção na hora que você falou dessa história. É algo que eu imagino que se você ficar o dia inteiro ajudando mulheres, contando, entendendo o lado delas e buscando soluções, como seus quatro irmãos falaram, que você é muito bom em ajudar pessoas a conquistar coisas, resolver problemas e tal. Imagina você viver o dia inteiro trabalhando dessa forma. Você ia ficar feliz? Sei. Então, está aí um caminho. Ah, mas meu Ikigai ainda... Esquece, pausa. Pausa esse módulo. Segue em frente com os outros exercícios, ferramentas e tal. E volta. Por isso vocês têm acesso a cinco anos. Eu ia dar acesso vitalício, mas legalmente é difícil falar isso. Mas vocês podem fazer, refazer e devem quantas vezes vocês quiserem e puderem. Porque tudo isso vai ser evolutivo. A criação de um produto vai ser evolutivo. Nunca para. Você só vai melhorar seu produto. Quando você tiver um produto muito forte, você vai ter agora uma esteira de produtos. Produtos para você vender depois no upsell, produtos para vender no downsell e depois venda. Nunca vai parar, porque você sempre vai melhorar a sua estratégia de venda. Então, tudo aqui é evolutivo. Mas você precisa dar os próximos passos. Por isso que eu falo muito do sem pressa, sem pausa. Porque assim a gente está sempre testando, experimentando, construindo, conquistando, melhorando, otimizando, ajustando. Mas se a gente ficar apenas na reflexão teórica, se a gente só ficar no nível dos exercícios e tal, que é muito confortável, que talvez seja o desafio para muitas pessoas quando começam a ver ferramentas e tal. É porque quando a gente vai para a execução, a gente começa a bater de frente a um milhão de coisas que estão fora da nossa zona de conforto. São desconhecidas. Mas a gente só evolui e expande e cresce quando a gente vai aumentando o diâmetro da nossa zona de conforto. Quando a gente vai fazendo novas coisas, assim como você fez com a sua vida. Você, antes, lá, garotinha, quando você começou a dar aula, você se imaginava criando dois filhos de forma independente e dando certo e tendo sucesso diante de tudo que você ouvia dos seus pais, dos seus avós e da sociedade? Falando que as mulheres precisam cuidar da casa e o homem vai prover. A sociedade nos encaixota e nos faz pensar e agir de uma forma que vai criando um monte de crença e verdade lá no nosso subconsciente, que fica difícil a gente bater de frente contra isso tudo. E você foi lá e fez. Então, você tem muita coisa aí para passar para outras pessoas. Se eu fosse, você exploraria esse nicho, esse tipo de, esse grupo de pessoas que são mulheres, mães, que se separaram. Isso no Brasil, você já tem aí centenas de milhares, se não for milhão. Então, é infinito. Qualquer micro nicho no Brasil é muita gente. Então, pode arriscar para ser bem nichado, que não tem problema nenhum. Quanto mais específico você for no início, melhor, porque você vai conseguir gerar esse tipo de identificação mais rápido. E experimenta durante, se dá, três meses. Olha para a sua página que você criou, olha para tudo que você criou até agora e faz essa nova roupagem. Falando das dores, faz aquele exercício do avatar que eu trago ali no módulo 3, se eu não me engano, com essa pessoa em mente. Você conhece uma mulher que você gostaria de ajudar dessa forma? Um nome? Uma amiga? Uma conhecida? Conheço. Qual é o nome dela? Conheço. Eu tenho a Letícia, que passa hoje pela mesma situação. Perfeito. Letícia. Sabe o que você vai fazer? Você vai tirar uma foto da Letícia, você vai imprimir essa foto e você vai botar do lado do seu computador. E tudo que você fizer, pensar de estratégia, de criação de produto, de comunicação, copy, que a gente chama tal, o texto que você vai criar, pensa que você está falando diretamente para a Letícia. Um a um. Produto, conteúdo, tudo. Letícia. E aí você só não chama de Letícia, você tira o nome dela na hora de fazer a foto, mas vai ser tudo comunicando para a Letícia. E aí você se dá três meses, dois meses, um mês, o que for, para ver como você vai avançar com essa frente. E aí você vai parar depois desse período e vai analisar. E vai ver tudo o que aconteceu até então e vai ajustar. Aí você vai refinar a sua visão de propósito, vai ajustar o seu produto e vai ajustando. E você vai continuar com esse ciclo de evolução contínua, que eu tenho certeza que em poucos meses você já vai encontrar 100% o seu caminho. Mas você vai ter que testar, vai ter que conversar com pessoas, vai ter que encontrar novas Letícias para você ir refinando essa visão e melhorando o seu produto. Sua vida na internet pode ser muito mais fácil. Se você pode focar apenas no essencial, com um negócio online minimalista, um nomi, e parar de depender dessas fórmulas dos gurus aí, essas fórmulas complexas, cheias de obrigação, onde você no final do dia se estressa, tem burnout, sofre mais do que você sofria lá na CLT, só porque você seguiu uma fórmula de um guru do milhão aí, que te disse que ia ser tudo muito simples, muito fácil, que você ia ganhar vários dígitos de uma semana para outra, mas você sabe que na verdade não é assim. Então se você quiser conhecer um caminho pé no chão, um caminho verdadeiro para você, através das suas habilidades, das suas experiências acumuladas ao longo dos últimos anos, você envelopar isso num produto, aprendendo a vender, fazer suas primeiras vendas, entendendo que vender é você servir o outro, é você, através de uma clareza de propósito, conseguir levar isso para o mundo, porque quando você gera valor, isso volta diretamente, quando você tira o dinheiro da cabeça, ele vai para o seu bolso. Então você vai aprender essas técnicas através de negócios online minimalistas, que foi uma forma que, ao longo desses últimos cinco anos, eu fui acumulando experiências, quebrando a cabeça e ajudando mais de duas mil pessoas a seguirem um caminho muito mais simples, leve e equilibrado na internet. Então se você quiser conhecer o passo a passo no evento gratuito, clica aqui embaixo que eu vou te mostrar exatamente como que eu fiz para que você já saia do evento com clareza dos próximos passos e depois entendendo que sim, é possível você criar um sistema que trabalhe para você, que te gere aí pelo menos cinco dígitos de lucro e não faturamento, como a guruzada costuma falar, e a partir daí você vai trabalhando quatro horas por dia ter essa liberdade. Beleza? Conta comigo e clica aí, que é gratuito!